bom hoje é 30 de março de 2024 estamos aqui fazendo um passeio diferente para quem gosta de cavalo né é uma cidade perto de São Paulo chamada São Roque né que a gente vai fazer um passeio de uma hora de cavalo São Roque é conhecido pelas vinícolas e tudo mais eu vou ver se eu consigo fazer uma tomada de drone na hora do lugar lá do vinho né e no cavalo não posso levar todos os equipamentos mas eu vou levar só celular aqui vou fumar com o celular é isso aí mais uma reportagem aqui do blogueiro da terceira idade que a coisa que a coincidência sabe qual o nome do cavalo Barão sabe qual o nome dessa coisa bonita aqui ó Barão só que um é branco e o outro é castanha deixa ele falar alguma coisa fala aí Barão pô não me enche o saco pô Barão sabia que ela aqui ó é andadora de camelo viu de camelo mas não posso ir no cavalo que tome o joelho aí infelizmente não dá vamos agora começar o passeio de cavalo bom dia fala tchau pro aqui ó deixa o Barão o Barão bonito e aí tudo bem Barão ai que lindo ele gosta de carinho ó é isso aí tchau para onde a gente vai quanto tempo é o passeio então é que agora nós vamos lá na vinícola na ferreira e parceiro e nós vamos fazer um passeio de três horas certo a vinícola para né aí para descansa lá um pouco e todas continuam a vinícola é do próprio rapaz aí do cavalo é outro pessoal é um sócio nosso tá bom a parceria que nós tem lá certo tem vinho lá para vender lá tem muito vinho bom e aqui na plantação de parreira ou seja uva onde faz a vinho olha que essa região é muito famosa produção de vinho é isso aí E aí é E aí E aí E aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal